O que que aconteceu lá na tua comunidade? Onde você morava? Não sei. Não? Não sabe por que você tá preso? Sei. Por qual motivo? Porque eu tenho matado a minha mãe. E você fez isso mesmo? Fiz. Como é que você fez? Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão e morreu. O que aconteceu lá na tua comunidade? Então vamos lá. Dica número 1. É um país da Europa. Dica número 2. Do passado invadiu o Brasil. Dica número 3. Terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4. Tirou o Brasil na última Copa. Atenção Helena Soares. Resposta. Espanha. Errou. Passa, portanto. Agora a chance para o Paulo Raga. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Olha, é melhor. Faz o U. Teus filhos e... Faz o U. Ah, querido, pode ir lá buscar o bolo? Claro. Ah, e vê se não esquece das... Faz o U. Não se mexa. Obrigado. Faz o U. Ai, padeiro, sempre quis ser um cowboy. E-ha, segura o bolo. Oh, Mr. Shrek. Faz o U. Oh, lo. Eia. Voila. E de quem seria essa cara feia? É Quindim, o Ogro. Não é uma fofura? Faz o U. Só que feliz. É uma festa, Shrek. Você anima, cara. Eu tô animado até demais. Ah, vou dar uma lambida nesse arco-í... Faz o U. Já que não está fazendo nada, que tal um daqueles seus famosos urros? Faz o U. Deixa eu tentar explicar, Calçola. Faz o U.